Segundo o Insanxia Awakening, vamos conferir as notícias dessa semana, inclusive aí, cadê o gatinho da fortuna? Vou responder isso aqui pra vocês também, vou mostrar pra vocês uma comparação da Torre do Selo no automático e no manual pra vocês verem a discrepância, né, das minhas duas contas aqui pra vocês também. Temos algumas novidades, como o Aloni já tá aqui no Global também, e bora pra falar de outras novidades, como os Lembrex de hoje. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Insanxia Awakening, então bora lá. Pra começar, vamos pelos Lembrex, né? Então não esqueça de pegar aqui no mercado os seus 10 diamantes, beleza? Pra você não perder aí o seu vigorzinho aqui também. Não esqueça de pegar aqui na Arena de Honra as suas missões e pegar o seu Upskill da semana também, tá certo? Não esqueça aqui de ir no Desenvolvimento, né, no Dividir, pegar aí as suas recompensas de hoje pra agilizar pro gatinho da fortuna quando ele retornar, que sim, o gatinho da fortuna, primeira, segunda-feira, em muitos anos, primeira e segunda-feira de cada mês, não aparece aí o gato da fortuna. E a GT, ela está ciente disso e ela informou que vai fazer uma atualização a qualquer momento para inserir o gato da fortuna, porque essa semana não tá prevista a atualização, né? Isso quer dizer que eles vão ter que incluir uma nova atualização pra a qualquer momento inserir o gato da fortuna. Isso é positivo pra gente, porque a gente fica ciente que a GT já está ciente, que ela avisou que dará o gato da fortuna e não vai tentar beitar, né? Porque igual aconteceu aí alguns meses atrás, não recebemos as pedras unicientes na troca limitada e ela não comentou nada e a gente ficou um mês sem pedras unicientes, que agora está fazendo falta, inclusive, né? Pra muitos jogadores que estão querendo aí pegar a Artemis também. Então, é só esperar quando tiver alguma atualização, não sabemos quando que deve chegar, mas eu acho que não deva demorar tanta vez hoje, amanhã, deva chegar, no máximo, quarta-feira, né? Possa chegar aí, porque é uma atualização simples. E aí dá pra você juntar geminhas, caso você não tenha também. Eu vou postar lá na aba comunidade do canal, a enquete mostrando quem já fechou aí o Tanatão, né? Lembrando que quem não fechou o Tanatão, terá que esperar aí 6 semanas pra ele reaparecer aqui na rotação do Cristal Divino. E eu já estou fechando aqui o meu Tanatão, hoje é tarde, de 2 às 4, se der, eu vou fazer live aqui com vocês, jogando aí com o Tanatão e subir um pouquinho de ranking também, né? Vai ser, não joguei DG até agora, então vamos começar a jogar um DG bonito aí com vocês também. Quem tiver disponível, tá ligado? Link na descrição, fica aí o meu canal de lives. E quem não puder participar, vai ficar salvo lá o DG no canal de lives também. Aguardo quem puder participar ou quem for visualizar lá também, depois, a gravação, tá certo? Falando também aqui, ó, que o Campeonato de Amiel, hoje, até sexta-feira, de 10h à meia-noite, horário de Brasília, dá pra você tentar jogar aqui e ganhar esses dois bauzinhos, tá? Um por vitória e dois por participar, então mesmo que você não tenha uma conta top, o cara pode desistir e você ganhar o baú da vitória, ou você não consegue jogar competitivo aqui, tendo duas derrotas, você também já ganha um bauzinho do Campeonato de Amiel, que é melhor do que o dos duelos galácticos, tá? As recompensas também, então fica ligado nisso daí. Indo pras notícias, temos aqui o Albafica, uma notícia muito legal, é que o Albafica vai se juntar a... Então, a partir da semana que vem, nós poderemos, em qualquer banner, pegar alguma cópia do Albafica, que é um personagem relativamente preço razoável, né? 3, 4, 5, 1, se não me engano, é 3, 5, 4, 1, não me lembro agora, é a recomendação dele, mas dá pra melhorar muito mais ele, né? Então, cara, Albafica aí, de lindo. Isso é uma coisa muito positiva, né? Porque o Alone, ele já está aqui nos duelos sagrados, então quem quiser testar o Alone, fica à vontade, né? Já com seus textos tudo traduzido aqui pra gente, tá certo? Então dá uma colada aí no Alone. Lembrando que o Alone nos duelos galácticos, ele não chama tanta atenção assim, mas dá pra você ver a redução de barra, né? Eu espero que ele não venha bugado, não cheguei a testar ele ainda, né? Aqui no Global, mas espero que ele não venha com sua versão bugada, que é lá do servidor chinês, ele não estava anulando a barra do Thanatos e da Seraphina, né? Então, é isso. Já dá pra testar ele um pouquinho, mas eu já trouxe o vídeo aí no sabadão, mostrando ele nos duelos galácticos, seis builds também, do que a galera está utilizando aí com o Alone. Então, é um personagem que está bem quista aí no metagame e vale muito a pena testar e aguardar as reviews, se você tem alguma dúvida, né? Dos criadores de conteúdo, né? Já vários canais devem postar, inclusive, o meu sobre uma review aí do Alone que eu devo postar aí essa semana, tá certo? Continuando aqui sobre as notícias, essa aqui é a notícia oficial, né? Do... como é que fala? Do Gato da Fortuna. Recebemos feedback sobre o evento Gato da Fortuna desaparecido e vamos corrigir esse problema o mais rapidamente possível através de uma atualização quente, ok? Então, qualquer momento pode chegar aí, inclusive, né? Quem quiser participar aí e me seguir nas minhas redes sociais, temos aí o... no YouTube, aqui no... no Face e também temos no Insta. O link fica na descrição junto com o meu canal de lives também pra quem não está ciente e o grupo do Zap e pra quem quiser participar também do grupo do Zap de Sanctuary Awakening, tá certo? Lembrando que eu, após finalizar esse vídeo, eu vou abrir uma enquete que eu vou mostrar o resultado amanhã, né? Que é onde, terça-feira, normalmente, eu mostro aí o resultado dessa enquete. Qual o percentual de jogadores, uma amostragem que já fechou o CR do Thanatos? Será que vai ser uns 80%, 90%? Ou teve muitos jogadores que ainda não fecharam o Thanatos na conta? Tanto que já tem ou que vai fechar graças a essa rotação. Vamos ver se vai bombar muito o Thanatos a partir da semana que vem, né? Que muitos jogadores não devem acelerar, que demora pra caramba. Eu acelerei duas peças aqui. Uma e vou acelerar essa aqui também pra eu poder fazer a live hoje com vocês, se tudo der certo, né? Então, amanhã eu tenho algum resultado, mas se você quiser participar também e deixar algum comentário, vai lá na comunidade no canal e participe da enquete, tá? Já deve estar pronta aí no momento que você estiver vendo esse vídeo. Então, vou deixar indicado aqui pra vocês o vídeo do Alonezinho, tá? O Alone que eu mostrei aqui fez builds utilizados nos duelos galácticos também, né? Que ele tá muito interessante. Então, dá uma colada nesse vídeo se vocês não viram. Eu postei ele aí no sábado também. E referente ao Akeronte, galera, eu postei os spoilers dessa semana, pra quem não viu, eu vou deixar os spoilers aí junto com, talvez, os eventos que a gente possa receber aí nesse aniversário compilado, né? Das três semanas de eventos inéditos que tivemos lá no servidor chinês. Esses dois vídeos eu deixarei nos cargos, tá? Junto com o vídeo também, documentando um pouquinho mais do Akeronte. O que que acontece? O Akeronte, eu estou desde sexta-feira, que é quando ele foi lançado, procurando. Então, procurei sexta, sábado e domingo, e não achei gameplay do Akeronte nas duas contas que eu procuro, né? Que eu tenho lá no servidor chinês. Isso mostra que a receptividade dele tá muito ruim, né? A galera deve ter testado ele, quem pegou, mas não tava com um enrate tão favorável assim e parou de utilizar o personagem. Que pegar, provavelmente, alguns jogadores devem ter pegado. Mas, como a gente pegar a última play no DG, né? Quando eu vou procurar, a última play deles não estava com Akeronte, né? Então, foram vários replays que eu tentei ver. Foi tipo umas 60, 70, né? Contando aí os três dias e ninguém utilizou o Akeronte. O Akeronte, como eu trouxe pra vocês, eu achei ele um personagem mais ou menos. E a gente sabe que para o metagame, personagem mais ou menos não roda. Tem que ser OP, porque a gente tem muitas opções OP e mais ou menos não tem espaço aqui no game. A Borboletão, que é mais ou menos, por exemplo, né? Ele não consegue competir com os DPS atuais. E é por isso que o Akeronte também, ele está estranho, porque embora ele seja um suporte DPS, que eu poderia classificá-lo talvez como um xeriu divino, uma serafina, né? Seria um suporte DPS aí. Um hypnus, ele não chega nesse patamar de personagem e aí ele fica talvez como um forfã jogável. Vamos ver, vou continuar ainda procurando gameplays do Akeronte. E que eu quero saber se ele está causando dano também, né? Se o dano dele está favorável ou não, beleza? Mas é isso. Não teve vídeo do Akeronte até o momento, porque realmente eu não consegui encontrar gameplays dele, né? Mas eu estou muito hypado em trazer um feedback aqui do que eu achei e dos dados de luta do Akeronte também. Pelo menos encontrar duas gameplays dele para a gente comentar sobre, tá certo? E para fechar, a última informação de hoje é a Torre do Selo. O Ney, qual que é o prejuízo que eu tenho da Torre do Selo no manual e no raid, né? E que seria o automático. Eu gravei para vocês, né? Eu sou muito bonzinho, né? Então gravei aqui, essa aqui é a minha conta principal, tá? Esse aqui é onde eu cheguei, que é o Quarta Arma. Eu já cheguei a fazer algumas coisinhas. Estou no andar 1 dela aqui. Então estou na Quarta Arma, andar 1. Esse aí é o resultado. Agora estou na minha conta secundária e vou fazer a raid e mostrar a recompensa para quem ainda não viu, né? Não testou. Então essas são as recompensas que a gente pegou. Testei de novo. Está aqui, ó. O custo, ó. Consome 109 passos. Nem sempre a mesma quantidade de passos. Eu vi alguns jogadores comentando que o jogo, ele faz aleatório. Ele não faz aleatório, acredito eu. Ele é pré-definido o custo. Então aquela rotação, porque a gente tem umas 3 ou 4 rotações de torre do selo, a GT fala, ah, para concluir essa arma, gasta-se uma média de, sei lá, 80 passos. Então vou cobrar 115. Então sempre aquele andar, né, daquela rotação vai custar o mesmo preço. Então mês que vem, o primeiro e o segundo andar, a primeira e a segunda arma, vai ter custo diferente também. Então é pré-definido o custo. Não é toda vez você vai ter um valor aleatório, não, tá? Porque vai mudar cada mês, porque a torre do selo muda, tá certo? Mas os valores é pré-definido. Você vai ver que vai ter um momento que sempre vai ficar repetindo os valores. E aí eu cheguei aqui, peguei duas armas, né? E o próximo era de 118. Não vale a pena, né? Quer dizer, até valeria a pena, talvez. Dá pra você fechar. Assim, porque as recompensas é melhor que 100 diamantes pra atualizar, alguma coisa assim. E aí eu estou no segundo andar. Então, assim, é muito, muito prejuízo, né? Como vocês podem ver. E por isso que eu não recomendo a recomendação, como eu trouxe no vídeo de quinta-feira pra vocês. É interessante pra quem não faz, né? Está sendo que está perdendo os recursos. Então, você joga fora aí os recursos e raida. Ou pra quem não fecha a torre de selo, é uma conta nova, né? Ou realmente esqueceu de fazer, está um domingão, estou com a preguiça de fazer, vai lá e raida. Mas se você quiser otimizar as recompensas da sua conta, tem que jogar aqui mesmo, tá certo? Manualmente, pra você valorizar aí as suas recompensas free-to-play que o game está te dando, né? Porque as recompensas aqui, ó, essas que eles estão dando, né? Praticamente. Eles dão algumas recompensas a mais, como vocês viram, tem uns pergaminhos e tal. Mas, sei lá, não sei se eles estão pegando a chavezinha, né? Do baúzinho pra pegar também aquelas recompensas melhores que da Vigoo e tal. Então, é bem... bem aleatório. E é isso, galera. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se eu esqueci de algum lembrete, deixa aí nos comentários também. Espero vê-los na live de hoje. tanto ao vivo quanto na gravação também lá no meu canal de lives. E amanhã, no vídeo de atualização mostrando o resultado da enquete. Vou ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Boa semana. Fui. E aí